Red Trick que fala né? Então toca e mostra meus gols Red Trick que fala né? Então toca a música aí com meus gols TV Lobão Que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do longe Mais perto da face Espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira do medo Que me faz dizer pois és Espanto com o peso da tua glória Mais perto da tua glória Nos faz entender Que a tempestade é você Jura forte é você Vento forte é você